bem-vindos alunos aqui a mais um vídeo no canal aí é nesse vídeo vou falar sobre o comando shred esse comando ele é pouco documentado tá pouco se fala mas ele é muito importante para quem quer por exemplo manter privacidade do conteúdo que já teve em sua máquina e que já excluiu ok lembrando que há várias ressalvas que vou fazer ao longo do vídeo ok então com ele por exemplo eu posso pegar um arquivo que eu não quero que ninguém saiba que eu já tive ele e aleatoriamente trocar os bits dele o conteúdo dele e depois fazer uma remoção mas lembrando que existem ressalvas que eu vou fazer ao longo do vídeo ok então vamos a uma vinheta antes de iniciar inscreva-se em nosso canal ative o sininho curta e compartilhe este vídeo legal né sempre valorizando o profissional que está aqui trazendo que é de melhor para você pega esse vídeo é rapidinho coloca o rl dele lá no grupo de WhatsApp lá no seu compartilha no seu Facebook ok bom é o que ocorre que é comum né comum né quem já não teve um pdf de um livro na sua casa né quem já não teve um vídeo em sua casa acontece que é isso é comum só que isso é um problema é um problema porque caso sua máquina seja pega por uma perícia por exemplo essa perícia pode descobrir que você teve arquivos né que são legais um vídeo um livro um pdf mesmo que esse não seja o crime que eles estão te imputando mas isso serve para eles encherem sua paciência até você falar qualquer coisa que eles querem que você fala ok legal então esse vídeo ele é polêmico tá então se você não gosta de polêmica não fique nesse vídeo beleza então digamos que eu quero excluir um arquivo tem um arquivo lá que eu não quero que saibam que eu tive então eu posso utilizar o comando shred mas eu tenho ressalvas para fazer durante o vídeo ok bom a principal ponto que eu trago é o que ocorre quando você faz essa sobrescrita com shred né com dados aleatórios nos blocos então eu tenho aqui o material que está na descrição do vídeo ele é de graça tá no google docs nem pdf é nem te exige e-mail para você ter acesso tá como fazem por aí você vai ver um capítulo aqui sobre sistema de arquivos que eu montei tá inclusive com recursos de powerpoint vídeos e textos que eu explico direitinho como funciona o arquivo como que ele trabalha sobre os os formatos né que nós vamos localizar no linux bom então vocês vão ver neste capítulo que o arquivo ele vai ter uma tal de tabela uma tabela e note que vai apontar talvez para outras tabelas e note e lá no final as últimas entradas as tabelas e note vão sempre apontar né para os blocos no disco aonde eu tenho as informações ok então esses blocos podem se você dá um rm você você está apenas apagando na tabela de partição mas os blocos ainda ficam lá com os dados então digamos que sua máquina foi pego para alguma perícia eles conseguem recuperar esses blocos ou seja eles conseguem recuperar e saber que arquivos você já teve pelo conteúdo ok tanto que se você apagar um arquivo você não deveria ter apagado o arquivo o correto é você desligar a máquina você não escrever mais no disco para e você consegue recuperar esse arquivo tranquilamente tá mas no caso aqui eu quero que não recupere tá é digamos que eu tenho um livro lá que eu não quero que esse livro fique mais em ponto nenhum da minha máquina tá ok eu já estudei com ele né não quero mais ele na minha máquina então é natural que eu não quero apagar ele definitivamente então rm não seria solução acontece que o shred ele sobrescreve o arquivo inteiro e no final eu posso ou não apagar o arquivo tá é opcional no shred então se eu passar o parâmetro u ele faz todo o trabalho dele e apaga o arquivo no final ou seja é lógico que eu vou utilizar o parâmetro o acontece que eu tenho uma ressalva sempre quando vocês é escreve e vai editando um arquivo e esse seu sistema de arquivo por exemplo foi um este 3 um este 4 entre outros ele utiliza um tal de jornal em jornal em eu explico aqui no material no tópico 5 quer dizer o seguinte que o jornal em ele é o que o que é um log de alterações no arquivo então se você utiliza um ext3 um ext4 o shred pode apagar os blocos paga normalmente mas o jornal em ainda mantém o que registros de alteração sobre o arquivo e isso é ruim então a primeira ressalva você não pode tá operando com um sistema de arquivos ext3 ext4 que utiliza jornal em você teria que voltar para o ext2 um que chato você não vai fazer isso com seu sistema como um todo então o que que você vai fazer que eu indico você que você faça que você tenha dois discos na sua máquina ok preste atenção dois discos na sua máquina eu tenho aqui uma máquina virtual para simular o que eu tô falando tá deixa eu pegar aqui abriu setings aqui ó por exemplo aqui eu estou colocando dois discos o primeiro disco meu disco principal eu tô trabalhando com ext4 e um segundo disco eu tô com ext2 ou seja todo arquivo que eu quero né que apagaram que eu sei que eu vou pagar um dia que ele não deveria estar numa máquina minha máquina que eu poderia ter problema com eles eu jogo então em ext2 ok parece complicado vou ser sincero com certeza mais complicado mas pelo menos é uma forma segura de você viver neste momento e no capítulo 5 eu explico muito bem como fazer isso como você montar aqui no caso virtual essa esse segundo disco né eu explico sobre tabelas de partições né sobre os tipos né de formatação que nós vamos encontrar no linux ext2 as restrições desse do ext2 do ext3 do ext4 então eu ensino nesse tópico 5 a como você trabalhar ali para fazer a formatação e colocar no seu disco caso você queira fazer virtualmente no virtual box mas também funciona caso você compre um disco 140 reais no mercado livre e coloque na sua máquina e com linux tá então no caso aqui eu preparei um ambiente simulado aqui para mim estou aqui com uma máquina já rodando já fiz a essa 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 formatação ext2 já coloquei o segundo disco né tudo que ó tanto que ó sudo ls blk a traço f olha eu vou exibir aqui ó todas as minhas partições e o formato olha sdb um tá em ext2 esse aqui é o disco que eu montei no meu sistema de arquivos em barra seguro e eu ensino muito bem isso nesse tópico 5 como fazer essa montagem tá e é do tipo ext2 ou seja tudo que eu é tudo que eu acho que eu um dia eu vou ter que apagar porque isso não é tão legal eu vou jogando dentro desse diretório chamado seguro depois eu apago ele há várias formas de você fazer isso e eu vou ensinar as várias formas tá a primeira forma é o shred ok ou seja shred é um dos comandos existem outros comandos ok inclusive a possibilidade de eu apagar seguro como um todo utilizando o dd mas eu vou ensinar mais pra frente outra ressalva memória é sério especialistas conseguem pegar sua memória e existem traços todos os residuais que eles conseguem né obter informações da sua memória ok então naturalmente também vou ensinar vocês a trabalhar nessa questão da memória mais para frente tá outra ressalva swap se o seu processo que manipula um arquivo que você não deveria ter por um acaso esse processo é é ele vai para swap ok porque tá faltando memória da sua máquina fica resíduo desse arquivo na swap mas também podemos utilizar o comando esse swap para trabalhar essa questão de swap também eu vou ensinar isso mais para frente para vocês tá então tenha todas essas ressalvas para se fazer ok questão de formatação de partição questão de memória resíduo em memória e questão de resíduo lá na swap ok tranquilo mas eu ensino isso para vocês não tem problema nenhum ok mas vamos primeiro ao shred beleza eu estou aqui no meu diretório seguro ls tá e eu tenho um apache ali digamos que o apache o apache de graça né você não colocou alguma coisa aí ruim não vou colocar o apache aí para não ser negativado tá ok legal olha só digamos que eu quero fazer a remoção desse arquivo apache esse arquivo apache tem 11 mega o shred ele não é tão rápido quanto o rm tá ele é mais demorado então por isso que não se utiliza se você não troca o rm pelo shred você troca o rm pelo shred apenas os arquivos que você quer realmente eliminar por completo né então vamos lá como é o comando nem o shred então você vai ver que é o nome do comando ele vai escrever o arquivo né e depois opcionalmente o deleto eu gosto muito de utilizar a opção verbose né que ele vai exibindo dar um show né no processo também o que é para você deletar o arquivo após a sobrescrita completa ok e também o z cadê o z o z tá mais para frente ó e eu gosto muito de usar o z porque ele adiciona zeros no final no final do arquivo mesmo que o os blocos não estejam completos ele finaliza tudo com zero isso ajuda só ajuda vai eliminando tá então eu vou utilizar verbose zero e o para destruir o arquivo no final do processo ok então vamos lá aqui clio ls ls traço l melhor então tá aqui ok lembrando que eu montei aqui rapidamente deixei como root mesmo diretório tá você teria que colocar o diretório para o usuário corrente está trabalhando tá sudo né red traço o de excluir v de verbose z de adicionar zeros no final tá ok nos blocos legal agora o número só aqui ponto barra apache ponto tá ponto gz olha só que que ele vai fazer a fazer randomicamente ele vai criar umas várias sequências de dados e vai sair escrevendo ele fez isso quatro vezes nos blocos entendeu então ele quatro vezes ele foi né randomizando dados injetando nos blocos depois né ele foi alterando dando rename e adicionando zeros nos finais dos blocos e no final o shred removeu o arquivo então ls traço l bom esse arquivo não existe mais os blocos foram todos reescritos aleatoriamente com valores aleatórios então se eu for pego levar esse disco esse disco não vai mostrar nada para os caras mas eles podem ainda buscar resíduos na memória ok resíduos na memória se apagam com o tempo ou com um comando chamado main que nós vamos utilizar mais para frente então vocês vão utilizar mais para frente e eu tenho que estar atento se esse arquivo não em algum momento ele não passou pelo swap mas podemos trabalhar também com o comando s swap para trabalhar essa questão que eu vou também estar mais para frente ok esse vídeo é só sobre shred então na verdade serão uma ser uma sequência serão sequências de vídeos em que eu vou falar sobre questões de anonimato questões de de como você eliminar arquivos como você se proteger de algo maior que você que pode pesar contra você ok tranquilo lembre-se um único pdf idiota pode acabar com sua vida tá ok bom sempre acompanhe as playlists sempre fique atento as playlists esse vídeo pertence a uma playlist siga as sequências das playlists ok vai estar aí sempre no canto né do vídeo na parte final ok muito obrigado por tudo e até o próximo vídeo até mais bem 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 ofte com tem 업